Portanto o Firefly, ah pois é, realmente eu tinha esquecido que há um gajo que é o Firefly que, uou, lá está a minha voz a falhar outra vez, o Firefly é aquele que tem a Flamethrower, ou como eu dizia quando era miúdo, a Flamethrower, que o Charizard tinha e o Typhlosion também tinha, era o Flamethrower, mas é pronto, o Lança-Chamas, não é, é o gajo do Lança-Chamas, ele não deve ser muito difícil de rotar, ele não me parece ter grandes habilidades, pelo que eu percebi o gajo só tem uma Flamethrower e tem o corpo todo queimado, portanto tem tipo aquela treta do, Ah, quero-me vingar do mundo, porque eu quero queimar-me o mundo, o mundo queimou-me, não é mais aquela treta, ei tu, sim tu, já ouviste falar do meu murro na ca... Ah, bom, ok, realmente se calhar já ouviste falar, ups, uau, este gajo não deve ser muito bom, eu fico apenas com o counter de acavel, Eu pensei que ia vir de algum lugar abaixo daquele tonel, ok, ahm, o que é que se passa agora, ahm, eu tenho que ir, tenho que ir pelo, tenho que seguir o ponto de exclamação, é o que eu sei, o que eu sei é isso, tenho que seguir o ponto de exclamação, e tenho que, uau, oh, jammer, ahm, ok, tenho que ser honesto, realmente vai ser, não vai ser assim tão difícil, tão fácil, aliás, se calhar derrotar o Firefly ou impedi-lo, porque se ele tem um jammer, não é nada bom, porque se ele tiver snipers e o caraças, não é, porque todos os vilões, exceto o Dead Stroke, o Dead Stroke foi quem eu derrotei ao início, que eu aposto que vai voltar, porque o Dead Stroke é, não sei, não me parece ser rival, quer dizer, o gajo parecia mesmo tão espetacular, tipo, não estou a ver porque é que ele não apareceria mais vezes no jogo, tenho a certeza que ele ainda se vai voltar para vingar, mas o que eu queria dizer é que a maior parte dos vilões tem, tipo, capangas com ele, não é, portanto, exato, ora bem, onde é que é suposto ter o start, é aqui, deixa-me ver se é aqui, não, isto está completamente vazio, não, eu acho que tem que ir para uma torre, não é, uma torre, não é, uma ponte, ok, calma, não, não era para ali, mas pode ser, também pode ser para aqui, tudo bem, sem problemas, não há aqui ninguém para não, não, ok, ora bem, como é que eu vou, olha, vou subir este prédio também e vamos ver se, olha, é para ali, ok, já estou a ver, oh, olha a armas aqui, ora bem, eu vou apanhar este gajo de costas, sendo que o amigo dele também está de costas e vou pô-lo inconsciente, anda lá, despacho, eu podia fazer o knockout smash, mas a verdade é que depois o outro via-me, não, não, não tiveste nada, não tens nada, tu, o gajo a dizer, ah, é Gotham, é Gotham é a tua mãe, estás a perceber, Gotham não, Gotham é uma cidade, ah, I got him, foi o que tu disseste, é que é a tua mãe, não faz muito sentido, eu sei, mas é assim que funciona agora, os assuntos, não é que eu estou, oh meu Deus, que aí, não faço a mínima ideia onde é que eu estou agora, como é que eu saio daqui, pois é, é verdade, mas, se pensarmos bem também, Gordon, podes calar-te um bocadinho, o que é que achas, para eu ver se o que é que eu posso fazer, oh, crap, oh meu Deus, porquê que, ah, ok, é assim aí, malta, eu não tenho tempo para lidar convosco, cala-te, man, eu vou ter que te dar uma coisa, larga-me, deixa, é pá, eu vou ter que bater em vocês, eu devia estar a prosseguir na história, mas, por alguma razão, estou aqui preso convosco, não sei porquê, pá, larga-me, ok, deslarga-me tu, e tu levas dos, não, tu achavas, eu sei que posso ativar as minhas luvas de choque, mas não me apetece, não tenho qualquer tipo de interesse em ligar as luvas de choque, desculpa, Batman, eu realmente, oh, pá, não preciso, quer dizer, são gais normais, completamente normais, que pronto, agora este gajo tentou pegar uma arma, que não foi uma ideia muito sensata vindo da parte dele, porque realmente eu dei-lhe um cheiro de porrada, mas pronto, ok, vamos ver então, vamos lá, planar por aqui, vamos dar a volta, porque aparentemente é assim que funciona, tem que dar a volta a este edifício, vamos fazer isto assim, e até assim, exatamente, ok, olha, está ali, ok, tudo bem, Batman, pois é, Batman, exatamente, faz teleporte por cima das coisas, através das coisas, aliás, através das coisas, aliás, what? Não é, não explodiu, falhei a missão, acho que falhei a missão, acho que falhei a missão, acho que falhei a missão, Sejam-na, o que é cunha que está aqui, é só uma dessas coisas que está bom a essa frase, espante, sinta-se, vai poder-viver, aparentemente, eles vão provocar-lhe toda a inferno, Ok, já percebi-lhe, realmente tem uma coisa que voa e o carassas Onde é que é suposto ter o coiso? Tenho que parar-lhe antes de enviar os seus meninos em uma caixa Dispatch, é o Marino 4, onde é o posto de comando técnico? Onde é que é suposto ter o coiso? O ETT está dentro do pilar centro, na base da caixa Tem alguma ideia? Onde é que é suposto ter o coiso? Ei! Ei! Não sei se é suposto eu bater em vocês Mas eu tenho que falar com o vosso chefe, o Gordon Não sei se vocês sabem, mas depois ele vai ter um papel bastante importante nos filmes Sendo que isto aqui é o passado, logo os filmes ainda não é Ou é um Batman diferente? Eu acho que isto é um Batman diferente Ok, ok, tu realmente és um bocadinho grandalhote demais para mim Eu não sei até que ponto é que não tenho que te derrotar primeiro Quer dizer, tu não és maior que os outros A tua vantagem é que tu tens tipo de proteção E pronto, e com essa proteção tu realmente ganhas vantagem Mas tudo bem, eu dei uma coça a todos os teus amigos e a ti próprio também Logo não mudou muito Agora, onde é que está o Gordon? Esse é o problema principal Porque eu não estou a ver bem como é que vou chegar a ele Vamos por aqui, talvez, talvez por aqui Isto supostamente está-me a indicar um caminho para aqui a Algurs Mas eu não estou a perceber, está-me a indicar para aqui mesmo Mas não está aqui ninguém O que é confuso Estou mal Vamos ser onde? Ah, pois está aqui uma porta, claro Ok, vamos, provavelmente é para entrar nesta porta Não entrar dentro da porta, entrar dentro daquilo que a porta está a guardar Pronto, vocês perceberam? Está bom? Vocês perceberam? Ok, vamos ver então o que é que se passa aqui Vem, temos ali uma pessoa Harvey? Ah, ele está a falar com o Harvey Dent Sierra 9, você está com você? Oh my god, ele estava a falar com o Harvey Dent Johnson, em seus meninos, o Firefly tem a porta ligada com explosivos Show-te-se! Brandon e Gordon, estamos em um lugar Você não vai! Não! Fala-lhes de volta Se o Firefly bloquear a porta, não tem certeza de quantos vão morrer Você é a razão por que essas pessoas estão em perigo Ele está fazendo isso por a bautia na sua cabeça Dê-se-se! Eu vou trazer o Firefly mesmo Não enviar ninguém mais até eu te dizer que é seguro Você vai ficar fora disso Você ouve-me? Gordon, por favor Ok, já percebi que eu... Brandon, Brandon, recorde! Captain Gordon, eu te disse A única pessoa que eu quero ter colocado nesta bautia É um maluco Testem-me de volta e as coisas não vão ficar bem Oficial, Brandon, não é? Caramba! Qualquer pessoa que tem olhos no Brandon? É isso aí É isso aí Todas as unidades, mantenha sua posição Ninguém vai lá sem a minha ordem Ah, eu não sei se posso estar aqui Mas vou tentar hackear isto mesmo assim Ah, nível 13, ok, isto não é tão complicado Locomotive, aposto que é locomotive Não! Loco... 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 Coast Guard? Olha! Ok, Coast Guard Por acaso não demorou muito a descobrir isto Ah, o que é que isto faz? Abre esta porta Oh, Gordon, tu por acaso não me queres? Ok, ele foi embora Ah, aparentemente o Gordon realmente não quer nada comigo Eu não percebo este gajo, pá Eu não percebo este gajo O Gordon, tipo, tem a mania, mano Eu tenho mesmo que raciocinar com ele Acho que é esse o meu objectivo, não é? Deixa eu ver Locate Fireflies Bombs Ui, calma lá Calma lá, o que é que eu tenho que fazer agora, meu? Olha, eu vou continuar a fazer Não vou abrir mais o mapa Estou... Ok, estou preso aqui Não, não estou nada Ok, vamos mas é ver o que é que é suposto eu fazer aqui Ora bem, tenho quase certeza que tenho que usar isto aqui Exatamente Eu não sei se tenho que falar com o Gordon ainda Aparentemente o Gordon não ouviu o que eu disse Eles vão explodir as bombas Então eu tenho que localizar as bombas agora Foi o que eu percebi Mas será que tenho que... posso ir por aqui? Para onde eu estou a ir? Ou será que... para onde é que eu estou a ir sequer? Não é? Para onde é que eu estou a ir? Eu não faço... Batman, tu sabes? Eu também não sei E tenho a certeza que tu não estás muito contente Sabendo que quem te está a controlar não sabe O que é que se passou? Por que é que o Batman... Ah, porque tem... Hummm... Tenho umas coisas com Steam Eu vou provavelmente ter de usar o... As... Glue Grenades Ah, eu já não disse Glue Grenades Eu acho que também só disse uma vez Eu disse que ia dizer imensas vezes Mas também só disse Já, tenho que usar as Glue Grenades Ok, tudo bem Vamos usar então Usamos para aqui Para aqui Para aqui E para aqui Ok, vamos Salta agora Muito bem Batman Sim senhor Estou orgulhoso de ti E até acabo por ficar orgulhosa também Porque eu também sou rapariga Eu sou as duas coisas Caso não sou Mas... podia ser Não é? Há pessoas que sabem... Ah, saltei para baixo por alguma razão Ora bem, sendo que eu saltei para aqui Por que é que eu não posso... Ah ok, não interessa Vamos ver o que é que é suposto eu fazer aqui Eu nem sei se estou a fazer a coisa certa Se é suposto eu estar aqui E... Para ser honesto eu não faço a mínima ideia Por que é que estou aqui sequer Tenho que saltar mais lá para cima Não me parece Não me parece realmente Acho que... Oh, calma Data storage Temos ali uma coisa qualquer Minha voz está a falhar outra vez O que é fantástico E há... Não há aqui nada Não há aqui... Ah não há... Calma lá Calma lá Uh, peraí Não, não, ainda há aqui também Não estava a olhar para aqui Mas realmente há aqui uma coisa Não sei bem se é para aqui que eu tenho que ir Mas tudo bem, vamos ver Eu ainda não percebi bem o que é que estamos a fazer E acho que já tinha dado isso a entender Mas pronto Eu gosto de entender várias vezes a mesma coisa Porque eu sou assim Não é? É assim que eu arranjo coisas para dizer nos meus vídeos É tentar dizer sempre a mesma coisa mas de maneira diferente Boiler Room Corridor Epá Eu não faço a mínima ideia o que nós estamos a fazer aqui Para ser honesto Oh, meu Deus Ok, vamos mas é Fazer aquilo os criminais... Os criminais não os criminosos que vão falar Então... Ah, eu estou aqui... Não, eu estou a ir pelo caminho Então... Já estou a perceber As bombas estão aqui dentro Nós estamos... Exato... Já percebi... Eu pensava que estavam lá fora mas não Eu preciso fazer um desses guardas Para me dizer quantas bombas o Firefly tem E onde estão Portanto... É tipo... Dá-lhes uma coça Ah... Ok... Tenho que dar cabo do gajo Que está ali com o radio Porque... Senão... Não dá Onde é que está? Qual é o gajo que está com o radio? Quem é? O que? O que? O que? O que? Vamos ser honestos Vamos ser honestos Oh malta... Por favor... Por favor... Tá bom... Por favor... Então vocês descobrem-me assim do nada Onde é que isto faz sentido? Onde é que... Queres levar? Queres levar... Queres levar duas chapadas tu? Eu tenho proteção total contra balas malta... Vocês não sabem isso... Vocês não têm a noção de... Do quão espetacular é que eu... Oh meu... Para quieto... Para quieto... Eu sou o Batman... Como é que estes gajos estão a tentar matar-me sequer? Eu não percebo... Realmente esta sessão está a correr muito mal em termos de stealth... Porque... Eu estou a levar tiros por todo lado... Já no início logo da série... Da série não... Da sessão... Eu levei uma coça... Tipo... Brutal mesmo... Ok... Vamos fazer take... Eu tenho que apanhar um dos gajos ou ele apanha sozinho? Eu não faço a mínima ideia... Será que já consigo ver? Já, já... Ok... Ok... Por favor... Mad... Por favor... Ok... Vamos dar o cabo deste gajos... Ok... Ok... Exatamente... Ele... 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 Rende-se... Ok... 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 Eu prometo-te uma boa noite de dormir... Realmente... Não sei até que ponto é que ele vai dormir muito bem... Sendo que ele vai acordar com uma dor enorme... Ok... Eu não percebi o que é que ele disse porque estava desatento... Mas... Acho que vamos ter que aquear a bomba... What... Não... 20 segundos... Pyromaniac... Yes... Oh... Meu Deus... Não... Vai rebentar uma bomba... O quê? Não... Explosives... Ok... Ai... Vai rebentar... Vai rebentar... Oh... Meu Deus... Flamethrower... Flam... Flamable... Ou Flamable... Ok... Flamable... Consegui... Oh... Meu Deus... Será que eu consigo fazer com que seja mais fácil para mim... Usar o... Sonic Batarang... Cryptographic Power... Collect a Set of Enigmas... Não... Oh... Meu Deus... Eu preciso de... Ter... Datapacks para desbloquear coisas... Ok... Então esqueço... Eu vou continuar com Close Combat... O quê que eu preciso... Special Combo Bat Swarm... Eu acho que já tinha isto... Não já... O quê que me falta... Special Combo Boost... Opa... Pode ser... I know... You don't have access to these upgrades... Ok... O quê que eu... O quê que eu... O quê que eu já tenho acesso... Uh... Eu tenho... O que é isto... Double Special Combo Move... Uh... Vamos fazer isto... Tá bom... Parece-me ser giro... Temos vários combos... Mas realmente... E agora... O que é que se passa... Portanto... Acabamos de desativar a bomba aqui... E agora... Temos que... Temos que ir para aqui... Que é na Train Station... Que é lá em cima... Hum... Pois... Ok... Então nesse caso... Tem que voltar para trás... O que é fantástico... Eu adoro... Voltar para trás... É espetacular... Quer dizer... Ora bem... Será que é para esta porta... Será que eu posso... Sair daqui por aqui... Train Station Access... Yeah... Tenho a certeza que é por aqui... Sendo que a próxima bomba... Está na Train Station... Uh... Pelo que eu vi no mapa... Portanto... Vamos lá para a Train Station... Epá... Está difícil de dizer esta palavra... Vamos para a estação de comboios... Estação de comboios... Qual delas aquela cara... Que custa dinheiro... Monopoly... Eu nunca joguei... Monopoly até o fim... Vocês já... Eu por acaso... Nunca consegui... Também eu... Pois é... Eu também... E até mais Gordon... Eu quando como... Essas sanders de noite... Que está no frigorífico... Ela sabe-me... Uma manteiga de amendoim... Mesmo que só tenha tipo... Manteiga ou assim... Tem sempre manteiga de amendoim... Para alguma razão... Alguém... Põe lá o caraças... É estranho... Ok... Wow... Isto está mesmo... Com muito nevoeiro... Por alguma razão... Mas tudo bem... Electric Room... Uh... Acho que é para aqui... Ok... Oh... Cai outra vez... Nada do caraco... Ok... Vamos então... Ver como é que eu... Ui... Como é que eu... Meto ali... Primeiro... Porque é que está assim... Tanto nevoeiro aqui... Que eu estou um bocado confuso...